Música Vem menina, vem por favor Se você não voltar logo sei que morrerei de dor Vem menina, vem minha flor Estou louco de saudade, não vivo sem seu amor Eu encosto meu barquinho na praia da solidão A onda bate na areia, balança meu coração Vai barquinho da saudade, leva pra longe essa dor Traz de volta aquela engada, não vivo sem seu amor Vem menina, vem por favor Se você não voltar logo sei que morrerei de dor Vem menina, vem minha flor Estou louco de saudade, não vivo sem seu amor Vem menina, vem por favor Se você não voltar logo sei que morrerei de dor Vem menina, vem por favor Se você não voltar logo sei que morrerei de dor